CAPÍTULO 3º DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DISPORTO SEÇÃO 1ª DA EDUCAÇÃO Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Inciso I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso V. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. Inciso VI. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Inciso VII. Perantia de padrão de qualidade. Inciso VIII. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado as universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com educação será efetiva do mediante a garantia de Inciso I. Educação básica e obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso à unidade própria. Inciso II. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso IV. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Inciso V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso VI. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso VII. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. § 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. § 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso I. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso II. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. § 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. § 2º. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. § 3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. § 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. § 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Artigo 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. § 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e os Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do Governo que a transferir. § 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. § 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. § 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. § 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. § 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que inciso 1º. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2º. Assegurem a destinação de seu patrimônio ou outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de um cerramento de suas atividades. § 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. § 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e, ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a inciso 1º. Erradicação do analfabetismo, inciso 2º. Universalização do atendimento escolar, inciso 3º. Melhoria da qualidade do ensino, inciso 4º. Formação para o trabalho, inciso 5º. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, inciso 6º. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.